O poeta baiano Lúcio Barbosa observou que o tio dele, pedreiro, não podia entrar nos prédios que ajudava a construir na cidade grande. Em homenagem a ele, compôs Cidadão, clássico gravado por Luiz Gonzaga, Zé Ramalho e Zé Geraldo. É aquela dos versos, meu domingo tá perdido, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. O meu convidado também é Barbosa, Alex Pereira Barbosa, escancar a desigualdade brasileira com a sua arte. Nascido na Cidade de Deus, bairro Carioca e já foi símbolo da violência máxima no Brasil. Rapper, escritor, cineasta, MV Bill. Bem-vindo, cara. Satisfação. Tempão. Que tempo. Bom te reencontrar. Para a maioria das pessoas que estão nos assistindo, Cidade de Deus é o filme. Conta aí, que lugar é esse que você nasceu? Na minha juventude, adolescência, infância, ainda tive muito contato com essa violência que o filme retrata. Mas a realidade de hoje é completamente diferente. Como é? Ainda tem muita violência, mas tem muitos projetos sociais. O primeiro deles, assim, que deu mais visibilidade para a Cidade de Deus foi a própria Cufa, que eu fazia a parte. Sim, você é um cofundador da Cufa. Exatamente. Hoje em dia eu não estou mais dentro da Cufa, mas continuo amigo de todos e entusiasta desse tipo de iniciativa. Até do céu só está aí. Até dele. Então está tudo certo. Até dele, meu parceiro, meu mentor. E, pô, hoje dentro da Cidade de Deus tem muitos outros projetos. Então, assim, o jovem que eu retratava lá atrás, que tinha somente, às vezes, a criminalidade como opção de caminho, hoje ele tem um projeto social Instituto dos Arteiros, que é um grupo de teatro. Ele tem um pré-vestibular, ele tem um outro grupo que é de filmagem. Então tem várias opções. Se percebe um caldo ali, que agora reagiu àquela barbárie, que a gente pode chamar, onde estava devastado. A gente sempre reagindo com a arte, porque a arte tem um papel importante nessa construção, mas ela não pode fazer todos esses trabalhos. Não precisa ainda muito da compreensão da sociedade e também do papel importante do poder público. Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui. E na Cidade de Deus... A galinha fugiu! Pega a galinha aí, rapaz! Se correr o bicho pega, se ficar o bicho conta. Você fala numa faixa do seu novo álbum, que, aliás, é uma pedrada, é uma maravilha. Eu quero falar dele daqui a pouco. Tem uma faixa que começa, aliás, com uma voz de criança. Titi, o Bill! Titi, o Bill! Quem que é? São duas meninas rêmeas, Lulu e Lala. Que maravilha! São filhas do meu parceiro, MC Jack, que também faz música, também mora na Cidade de Deus. Ele deixou as filhas dele fazerem aquela vinheta. Esse álbum é um primor. E aí tem uma faixa que é... Que ela fala o seguinte, nem todo que tem lugar de fala, tem o que dizer. Na moral, sem querer desmerecer, nem todo mundo que tem lugar de fala, tem o que dizer. Fala merda, querendo ditar sua lei, falando de coisa que sei. Tô ligado, mas não me empolguei. Quem que pode dizer? Todo mundo pode dizer. Todo mundo. Não pode falar, mas é que, às vezes, as pessoas esperam muito de onde não se deve esperar. Muitas vezes, as pessoas confundem pessoas pretas famosas com lideranças pretas. São coisas completamente diferentes. Uma pessoa da favela, uma pessoa preta, famosa, não quer dizer que necessariamente ela seja uma liderança, seja uma pessoa engajada, sabe? Às vezes, cobra-se posicionamento de onde não tem. Nem, às vezes, também a pessoa sendo preta, sendo favelada, não é porque ela tem esse pré-requisito que ela também tem algo a dizer. Tem muitas situações que as pessoas não têm nem essa capacidade de opinar sobre todos os assuntos. E, às vezes, também até defender uma causa comum que é a nossa, que é a causa negra contra o racismo, de combate ao racismo e de evolução da própria raça. Isso, às vezes, você não pode cobrar de todo mundo. É por isso que, às vezes, eu falo uma frase que causa um certo desconforto, mas não foi eu que criei, mas eu concordo muito. Que diz que nem todos os brancos são seus inimigos e nem todos os pretos são nossos aliados. E aí, como é a reação? Ah, tem muita gente que compreende e tem algumas pessoas que ficam assim com... Torce o nariz, né? Porque quer uma coisa mais romântica, né? Tipo, ter muitos inimigos, né? Ter todos os brancos que foram meus inimigos e ter todos os pretos como aliados. Dividir de uma maneira muito simplória, né? Não é assim que funciona. Não é assim, né? Não é assim. Ainda mais nesse país, né? Não, no dia a dia você percebe isso. Eu percebo isso na minha música, percebo isso nos shows, quando a gente estava fazendo, né? Antes da pandemia. Eu fiz um lançamento agora de um vinil. Meu primeiro álbum, né? O Trafica na Informação, em formato de vinil. E muitas pessoas começaram a postar as fotos. Cara, e uma coisa que me chamou a atenção, a maioria das mãos que seguravam o vinil, eram mãos de pele clara. Olha só. Então, tipo, você tem pessoas... O que você sentiu? Ah, eu, cara, eu acho que a música não tem limite. Eu já tive um debate desse com a Fernanda Abreu, no início da minha carreira, que foi muito tenso e denso. A Fernanda Abreu querendo dizer pra mim que eu não poderia dar limites à minha arte e eu limitando a minha arte o tempo inteiro. Dizendo que minha arte tinha que ser para o preto, para o favelado, somente para quem sofre o meu problema, igual a mim. E aí a Fernanda falou pra mim, pô, Beu, a minha filha, a Sofia, ela se amarra na tua música. O que eu vou falar pra ela? Eu falei, caraca, isso me causou uma reflexão. E depois, quando eu fiz também festas na Cidade de Deus, em que eu botei ingresso muito barato e ninguém pagou pra entrar. Pouquíssimas pessoas. Aí fazia a mesma festa em outro lugar, no asfalto, chegava lá o bagulho lotado. Então eu passei a não encarar tanto. Eu sei de quem eu quero falar na música, torço pra que chegue em determinados lugares, mas é música sem fronteira. Tem uma coisa que mudou na minha observação, que é as facções criminosas. Essas parece que se organizaram mais, né? Como que você vê isso? Olha, onde o poder público não consegue adentrar com seus tentáculos, né? Que não seja só a polícia, mas que entre com outras secretarias. Escola, saneamento, etc. Quando o Estado não consegue entrar nesses lugares, o crime, o tráfico se apodera. Vira uma força paralela. E aí você não pode esperar do criminoso uma coerência, sabe? Um alento, uma visão coerente. Um projeto de país. Eu sou um bandido, pô. Não vai sair dali a salvação. E ele é mais sincero até. Às vezes sim. Porque ele está ali fazendo aquilo ali de uma maneira evidente, inclusive, né? Quando teve o projeto das UPPs no Rio de Janeiro, que era a unidade... Polícia pacificadora. Polícia pacificadora. Teve muito mais uma ocupação do que uma pacificação. Porque a polícia sozinha só ocupa. A pacificação vem com os outros braços governamentais. Esses braços não chegam. Então, muitos governantes acham que o problema das favelas é só a polícia. É sempre um caso de polícia. E nas próximas eleições, a gente vai ver que muitos discursos vão ser dentro dessa área da violência. Aí quando fala assim, pô, o bandido é um bandido que morre. Pô, isso faz... E é bom a gente dizer, eu não sei se você concorda, mas é ruim para a polícia também. Ela ocupar um lugar sem nenhum preparo. Um lugar que não tem nenhuma condição de ser transformado. Não é? É uma coisa estranha, né? É uma coisa infértil. Na época do próprio projeto da UPP, o cara que era secretário de segurança no Rio de Janeiro, nas entrevistas que ele fazia, até comigo eu fiz uma entrevista com ele na época, tinha um programa no outro canal, e ele falava, ó, Minha grande vontade é que todas as outras secretarias do governo entrassem com a mesma força que a polícia entra. Porque, tipo assim, eu já entrei em algumas favelas, só falta as outras secretarias entrarem. E os meus colegas não chegam. Falei, cara, se ele que é secretário de segurança, o Búrgula está falando isso, está cascado. É bom a gente lembrar que o governador era Sérgio Cabral. Exatamente. Saudoso. Desde os tempos de Cabral. Desde os tempos de Cabral. Que nome, né? É. Que prenúncio, né? Lembrei do guerreiro, quilombo zubi, subi dos mamados, vinte mais de um emboscado, se não fosse a dandada, eu levava chicotada. Nada contra ti, não me leve a mal, quem descobriu o Brasil, não, não, não foi Cabral. Nada contra ti, não me leve a mal, quem descobriu o Brasil, não, não, não foi Cabral. Tem outra coisa que também cresceu nesse período aí, que são as milícias. Quem são elas? Cara, as milícias, antigamente, no Rio de Janeiro, a gente chamava isso de polícia mineira. Eu não sei qual é a motivação, mas chamava de polícia mineira. E só tinha dois lugares no Rio que tinha esse tipo de milícia, que era no Rio das Pedras e no Gardene Azul. Hoje em dia, começou a ter milícia em tudo quanto é lugar. Já tem lugar de milícia que vende drogas, que era proibido nas favelas que eles ocupavam. E na maioria das vezes era formado por policiais, ex-policiais, bombeiros, ex-bombeiros, agente penitenciário. E agora passava a ter também pessoas comuns, pessoas que não são nada, pessoas que é ex-traficante, ex-ladrão. Tem tudo. Diversificou o negócio. Diversificou, cresceu. Teve um tempo que alguns políticos no Rio de Janeiro chegaram a comparar a milícia com o tráfico, dizendo que era um mal menor. Sim. Chegaram a fazer uma campanha de tolerância. E hoje está provado que não tem essa diferenciação. E me parece que tem uma ligação com alguns políticos. Acho que alguns políticos acabam tendo uma ligação, porque vira e mexe. Eu vejo algumas alterações da polícia e vejo que, quando é em favela de milícia, acaba tendo algum policial preso que ainda está na ativa. Todo mundo devia nessa história se ligar porque tem muito amigo que vai pro baile... Aí, avisa que a chapa vai esquentar hoje. Por isso que a UPP vai dar a garantia para que a população possa ir trabalhar e voltar com tranquilidade. Sabe o que tu não entendeu, Douglas? Isso aqui é a lei da selva, rapaz. Se eu demore, se eu não mostrar firmeza, tem ruim, ó. No seu livro novo, que a gente vai falar daqui a pouco, mas tem a ver com esse assunto, você fala que a hora mais perigosa numa favela é a tarde. Por quê? Por causa do ócio. Por causa do ócio. Tipo, quando você não tem ocupação, você não tem perspectiva, não tem expectativa, é na parte da tarde que vem a maldade na cabeça. É um momento ocioso. Assim, talvez em outros lugares isso pode acontecer em outro momento, mas na minha experiência, os convites para fazer besteira só chegavam na parte da tarde. Que tipo de convite? Ah, para sair para roubar, para... Tipo, às vezes a gente não tinha nem o que comer direito, mas tinha alguém com cocaína para oferecer, que é uma droga cara. Às vezes, pô, a gente não tinha nem um chinelo, mas tinha alguém com uma arma que custa caro para poder distribuir, para sair para roubar. Então, tipo... É a hora que você está frágil, né? Está frágil. Às vezes você está ali na parte da tarde sem ter almoçado, se quer. E aí vem esses convites, você tem que ser muito forte, tem que ter muito foco daquilo que você quer para você poder ir por caminhos diferentes. Agora, mesmo no seu caminho aí de artista, de um cara indignado que transforma isso em arte, eu acho que foi à tarde que surgiu aquela ideia de soltar uma bomba no cinema. Foi, claro que foi. Foi à tarde? Claro que foi. Que história é essa? Claro que foi. Cara, o filme Boys in the Hood, Os Donos da Rua, né? A tradução aqui no Brasil. Maravilhoso, é. Cara, quando ele foi lançado, a gente tinha uma paixão pelo Ice Cube, que era um dos vocalistas do NWA, e era um ator. Então a gente ficou fascinado com o fato do cara ser músico e ao mesmo tempo fazer cinema e tal. Um filme que contava a nossa história. E a gente viu que quando teve o lançamento nos Estados Unidos, em Los Angeles, numa das sessões, alguém indignado com uma cena de racismo deu uma rajada de Uzi dentro do cinema. Dentro do lançamento. E a gente falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa aqui no Brasil. Temos que fazer a nossa versão. Ainda bem que a gente não tinha uma Uzi, pegamos umas bombinhas e levamos para o cinema. Bombinha de São João? É, mas uma bombinha de São João numa fagulha, cara, no cinema, naquelas salvas de Uzi. Podia dar? Não, ruim. Não, ruim. E aí? Matar pessoas. E aí? A sorte que as bombas falharam, cara. Oh, meu Deus. Falharam. Ainda bem. Ainda bem. Mas era coisa de moleque, né? De jovem. Ainda bem que não estourou. Ainda bem que eu aprendi. Como que uma pessoa é aliciada para o tráfico na favela? Cara, hoje em dia não tem aliciamento. Não? Vai quem quer. Ah. Vai quem quer. Vagas abertas. Abertas. Não vai ninguém bater na porta, ninguém manda telegrama, ninguém chama, ninguém fica na porta da escola. Não existe isso. Por quê? Vai quem quer. Porque a demanda de gente querendo entrar para o tráfico é tão grande que não precisa ir buscar esses soldados. Uma das coisas que mais me espantou quando eu e Celso, a gente estava fazendo o nosso documentário, o Falcão, Meninos do Tráfico, foi a gente presenciar numa favela do Rio uma mulher grávida, mas jovem. Grávida. Com o marido jovem também, devia ter uns 17 anos. Ela chegar para o gerente da Boca de Fumo, explicar a situação financeira deles, dizer que o marido dela precisa entrar para a Boca, para trabalhar, para a Boca de Fumo, para trabalhar, porque eles precisam ter dinheiro. E o gerente dizer, ó, tem que aguardar um pouco que eu não tenho vaga. Que diabo. E ela responder, nós vamos ficar aguardando. Esse ficar aguardando dela é torcer para que alguém morra e para que alguém vá preso para que o marido dela tenha uma vaga no tráfico de drogas, que é para morrer a qualquer momento. Se morrer, nasce outro que nem eu, o pior, o melhor. Se morrer, eu vou descansar. Então, assim, quando você vê uma situação dessa, pô, tira a esperança um pouco. E aí, pessoal, está gostando da real aqui, do meu convidado? Sente, então, o peso do verso de MV Bill. Se o brasileiro fosse uma árvore, escolhia como líder uma motosserra. Será que vem mais motosserra por aí? Eu vou querer saber dele no próximo bloco. Prepare sua espada. Os inimigos não são novos. É legal ficar ligada. Prepare sua espada. Nos querem comportados sem ter voz para falar nada. É o MV Bill. Em esgrima, música que abre o mais recente trabalho dele, Voando Baixo. Uma potência. Esse álbum é realmente uma coisa que você ouve e toma o Brasil na veia. A realidade brasileira brotando em cada nota. O Bill, se os inimigos não são novos, quem são eles? São velhas raposas da política. Conhecidas. Conhecidas, com nome, sobrenome, endereço. E estão mais soltinhas? Cada vez mais soltas. Não estão muito preocupadas? Não, não estou preocupado porque acho que a cobrança do Brasil como nação é muito pequena. A gente cobra pouco de políticos. Como que deveria ser isso? Cara, a primeira coisa é não ter fã de político. Político não pode ter fã. Tem que ter gente cobrando. Você pode até torcer para que determinada pessoa ganhe. Mas acho que acabou isso, pronto. Agora é cobrança. se for torcer para o político como se torce para um time de futebol, para uma escola de samba, ele não vai mudar o seu jeito. Ele vai se sentir muito, né? Muito confortável. Eu nunca tive ídolo político. Tem alguns políticos que eu já acreditei, tem políticos que eu já conversei, tem alguns que eu já admirei no passado, mas não tem político assim que eu me orgulhe de dizer. Tipo, por exemplo, na próxima eleição eu ainda não sei em quem eu vou votar. Uma coisa que eu tenho certa é que eu não vou votar na situação atual, em quem está na situação, mas eu também não tenho orgulho nenhum do voto que eu vou dar. Então eu nem cito ninguém. Eu não tenho orgulho disso. Eu queria gente nova. Porque às vezes fala assim, ah, eu represento a nova política. Pô, mas você está há mais de 20 anos na política, velho. A nova política do Brasil se representa sempre como uma política velha, já nasce velha. Tá ligado? Quando ela vem com esse sobrenome antigo, com essas caras antigas, com esse mesmo discurso. Que lero, lero, né? É tão velha que os filhos têm número, né? São numerados. Tem número, tem sobrenome. Tem a mesma picada. A gente fala, e com muita razão, né, desse desgoverno, eu queria que você falasse da gente, do povo. Qual é a nossa parte nesse desgoverno? Cara, acho que é... Além das escolhas, né? Que acho que é o principal, né? De escolher pelo rosto, mais claro, ou porque parece com galã, não sei de onde, ou porque é bonitinho, ou é porque... Sabe, esse tipo de escolha, isso me lembra muito o Fernando Collor, sendo eleito lá no início dos anos 90. 89. Tipo, ele indo no programa da Hebe, e as pessoas na plateia gritando, lindo, lindo, lindo. E a Hebe entrevistando ele, a Hebe, querida, tive contato com ela, até dei um selinho nela também, e eu tenho uma foto de selinho da Hebe. É uma rainha, mas ela estava lá se desmanchando. E ela perguntou, ela falou pra ele, cara, você parece galã de cinema. Gente, ele não parece galã de cinema? Ele não parece artista de novela. Mano, eu fiquei olhando aquilo e, gente, ele tinha que estar falando do que ele vai fazer, sabe? E pra gente não falar só da Hebe, é bom lembrar que a Veja, que era a revista mais importante do país, botou o Collor na capa como o caçador de Marajás. Ah, pois é. Ele vai acabar com a corrupção. De novo, mesmo assunto, né? Vai acabar com a corrupção. A Veja é reincidente, né? É. E onde está ele hoje, hein? Pois é. Ele está abraçado com alguém. Mas o pior de tudo, cara, sabe o que foi, né? Nem a situação dele atual, mas o pior de tudo é ver o estado dele, que é Alagoas, né? Alagoas. Mandar ele de volta pra Brasília. É, é verdade. Como senador. Então, é essa coisa que é do povo. Tipo, se eu estava vendo há um tempo atrás um congresso, uma votação pra ter cotas pra deputados... Mano, não precisa de cotas. Pra isso, não. Nós somos a maioria da população que precisa só a gente ter consciência. Mas aí a gente vai voltar lá atrás, pô, tem muito preto que não vota no preto, porque ele nunca viu o preto gerenciando alguma parada. Então ele acha que ele não é um bom gestor. Me dá uma oportunidade pra tu ver, cara. Você vai se candidatar? Não. Não, você falou na oportunidade, já tô querendo te dar. E muita gente que tá nos vendo agora falou, opa! Eu vou te falar, em 2010, a gente fez uma festa... Você não me enrola, hein? Que nem o Celso Taíde. Não, papo sério mesmo, papo reto. A gente fez uma festa lá na Cidade de Deus, no Karate, que é uma parte chamada Karate. Era aniversário do Rio de Janeiro. Normalmente, com dinheiro público, era feito na praia de Copacabana, em Botafogo, Ipanema. Celso fez uma articulação e conseguiu trazer essa festividade pela primeira vez pra dentro de uma favela. Fezemos dentro da Cidade de Deus. Aí Caetano Veloso tava lá, acho que Preta Gil também foi. E aí, cara, no auge da apresentação do Caetano, ele lançou... O que que vocês acham? É, meu velho, como Senado. Porra, galera. Olha aí. O Deu começou a gritar, Celso veio pra mim, pô, Bil, tem que vir, tem que vir, tem que vir. Cara, eu cheguei a sentir a picada da Mosca Azul. Eu vou. E aí? Pô, aí depois eu comecei a ver, cara. Caraca, pra entrar, a primeira coisa é ter um partido. Você não consegue passar dessa fase. Eu fiquei olhando os partidos, aí, pô, você entrar nesse aqui, esse cara aqui vai ser meu cacique, não dá. Você entrar nesse aqui, esse aqui que é o chefe, não dá. Esse aqui, mas esse partido tá defendendo essa parada aqui que a gente discorda. Então, eu não consegui avançar além da questão partidária. Depois eu fiquei pensando nas outras coisas. Vamos que eu, vamos supor que eu escolha um partido. Cara, como é que eu vou governar, cara? E aí que eu fiquei pensando até na possibilidade de me matarem por eu estar mexendo com os interesses. O MVB, eu tô achando que ainda tem chance dessa história. eu não diria que descarto completamente porque eu gosto muito de política. Hoje eu gerencio minha própria carreira, sou dono do meu próprio negócio, dono das minhas músicas. Você geriu o meu próprio negócio. Então, eu acho que eu tenho um pouco dessa veia de saber conduzir, não mexo nas coisas de ninguém, sou uma pessoa honesta, e quero que o Brasil tenha uma mudança. Não dá vontade de votar nele? Fala a verdade. Pra quando será isso, hein? Será que em outubro vem mais uma motosserra aí? Cara, a gente tem uma tendência, independente de quem seja eleito, ser um pouco motosserra. Quando você tem que dialogar com o centrão, fazer as vontades do centrão pra poder governar em paz, essas doações que vai se fazendo para o centrão, isso mata pessoas. Essas são as motosserras. Quando você tem um político, ao invés de uma pessoa técnica naquela função, você tem um político porque você deve um favor a determinado partido. a má ação daquele político vai ser a motosserra de algumas pessoas. Gente querendo te fazer pergunta. Você tem o conhecido rótulo de MV, Mensageiro da Verdade. Qual é a verdade que você nos traz nesse cenário de guerra política em que está o Brasil atualmente? Bom, vamos atualizar esse MV. Esse MV. Mas era mensageiro. É, mas isso aí eu tinha 14 anos de idade. Tá ligado? Num país de tanta mentira como essa, como o nosso, como ser um mensageiro de verdade. Às vezes eu tenho que falar algumas mentiras. Você está aposentando o Mensageiro da Verdade? Eu dei uma aposentada já foi em 2014. Já me deu. No Twitter teve uma menina que colocou que o MV poderia ser missão de vida. Eu falei, cara, isso é muito mais a minha cara do que o Mensageiro da Verdade. Você acha que você estava muito ambicioso? Muito ambicioso. Acho que era um fardo muito grande que só um garoto, um moleque consegue... Era fardo ou era metideza? Um pouco de cada coisa. Um pouco de marra, um pouco de fardo. E depois de ficando mais velho, a marra foi diminuindo, o fardo aumentando. pô, Deus te dá. cara, não é isso. Mas não deixo de trazer algumas verdades por não ser mais um Mensageiro. E acho que a verdade que o povo precisa saber é essa, cara. que a política que te governa, ela quer te matar. Ela não quer você viva. Você viva ou morre, tanto faz, não faz a menor diferença. Bem, foi exatamente aqui nesse local onde surgiram as primeiras denúncias de que crianças vivem em condições subhumanas. E é difícil de acreditar que existam no país do carnaval e do futebol verdadeiros campos de concentração infantil, onde crianças matam e morrem ao desenvolver os seus trabalhos para os traficantes. Aqui, Alex Pereira Barbosa, direto de um campo de concentração qualquer para o Jornal do Rap. Soldado do Morro, que é um momento histórico que você cria ali. O Brasil estava discutindo desarmamento naquela hora. E aí, nós retrocedemos muito, né? Porque hoje tem gente aí fazendo propaganda de arma, comprando arma em supermercado. O que rolou? Junto a isso, cara, está tendo alguns acontecimentos que às vezes não é associado ao fato das pessoas terem arma em casa. Que são os acidentes que acontecem, armas que são roubadas de alguma pessoa, do cidadão de bem, que é assaltado e tem a sua arma roubada. O cidadão de bem que bebe e dá um monte de tiro na mulher. Ou a arma que é pega pelo filho que mata a família. O negão que estava chegando em casa foi pegar a chave lá em Niterói na porta do condomínio e levou três tiros para um cara que é... de advertência. De advertência. Três tiros de advertência, não basta, não tem que ser três. De uma pessoa que tem, teoricamente, um treinamento, uma qualificação para andar armado, que é um militar. E às vezes as pessoas acham que assim, ah, pô, isso é vitimismo, isso é mimimi, pô, o negão chegando em casa morreu com três mimimi. Então, se uma pessoa qualificada faz isso, você imagina o que vai acontecer nas ruas. E o que essa liberação crescente de armas pode fazer com as favelas? Ó, Nimi já causou muita coisa. Medo. Eu passei a ser um cara que quase não encara mais as pessoas, que não olha direito, que às vezes eu passo até por marrento, mas eu já sou tímido. Mas isso me causou um pouco de medo. Porque tem uma parada que eu li na lei que quando é disparado um tiro, esse tiro caracteriza, dependendo da situação, legítima defesa. Então tem muitos casos que muitos caras pretos como eu, negão, grande, morrem com um tiro. Se o cidadão de bem tiver cismado com a minha cara e achar que eu sou um potencial perigo, pode dar um tiro e ele mesmo chama a polícia e diz que se defendeu. Sabe que isso vai dar em quê? Nada atrás. Absolutamente nada. Até quem vai julgar às vezes tem uma predisposição a entender que eu sou mesmo uma ameaça para aquela pessoa. E isso aí vira uma loucura. Até hoje eu tenho alguns comportamentos que eu adquirei na minha juventude. Por exemplo? Andar com as mãos assim dentro do mercado, a mão à vista, com a mão para trás, olhando uma coisa assim. Mesmo com o dinheiro no bolso, porque sempre quando eu ia pegar alguém ia dizer que não podia botar a mão ou o segurança ia ficar me olhando feio com a atenção para ver se eu ia roubar. Então eu desenvolvi essa técnica de ficar com a mão no bolso, com a mão para trás. Enquanto todas as pessoas estão do meu lado metendo a mão, eu fico olhando. Aí às vezes que eu me toco pode pegar umas paradas e tal. Isso causa trauma. É um trauma que vem de criança. A mãe inclusive ensina não correr, por exemplo, na rua. Com medo. Não corra. Não corra, porque você pode ser confundido com alguma parada. Você pode ser confundido a todo momento com qualquer coisa. Desde ir no mercado, numa loja chique, até ir no banco mesmo, assim no caixa eletrônico. Se o caixa eletrônico tiver outras pessoas dentro também, já tem que chegar e ir direto para o seu caixa. Porque se você ficar parado pensando quanto eu tenho que tirar mesmo, já fica todo mundo com medo. Para gravar esse premiadíssimo clipe O Soldado do Morro, você teve que negociar com o chefe do Morro. Sim. Como foi? Cara, qualquer coisa que você faz dentro de favela, você tem que pedir autorização. É uma loucura você chegar e sair fazendo sem pedir a permissão. Aí você coloca a sua vida em risco. Quando o Michael Jackson veio gravar no Santa Marta, ele teve que pedir autorizações. Mas não tem como fazer. O Spike Lee dirigindo. O Spike Lee dirigindo. Teve uma negociação. E aí quando a gente fez O Soldado do Morro, que na sequência se transformou no documentário Falcão Meninos do Tráfico, a gente teve que explicar exatamente tudo o que a gente estava fazendo. De como ia ser divulgado, de que forma isso podia impactar as favelas. E para a nossa surpresa, eu confesso para você que até contava, já esperando, ah não, a gente não quer que filme isso aqui não. Não, tem que filmar sim, é importante fazer. A gente acha que tem que mostrar esse moleque aí falando a verdade, porque muito moleque está aqui e tal, não sei o que, podia estar fazendo uma outra coisa, não sei o que. Ele te dando uma dica. Uma dica, indicando pessoas que tinham história que poderia falar e tal. Por que ele queria mostrar? Eu acho que ele, assim, na minha visão, na minha cabeça, eu acho que ele, nem ele quer que o filho dele seja... Ele tem filho lá, né? Ele não quer que o filho dele entre para o tráfico, né? E você sente hoje uma degradação até dessas lideranças? Até dessas lideranças. Eu acho que ele deu uma degradada, porque quando o foco principal vira só o dinheiro, essa gestão também passa a ser mais violenta. Passa a ser mais violenta com a própria comunidade, menos compreensiva. Até com os próprios colaboradores. Os seus, com todo mundo. Quando você fala de um assunto, como você está falando aqui, por exemplo, de traficante, as pessoas podem interpretar como você está apoiando isso, né? Isso daí, o que tem, que ruído que tem aí nesse meio da informação? Cara, desde o meu início, eu sempre carreguei essa sombra de defensor de bandido. Isso. Sem nunca ter sido. Nas minhas músicas eu falo justamente o contrário. Quando eu lancei meus primeiros riscos, eu achava que eu nunca ia tocar em favela justamente por eu estar falando contra a criminalidade, dizendo que o tráfico não é maneiro, que é ruim, que você tem que buscar um outro caminho que pode te levar à morte e tal. E ainda assim, eu era chamado para tocar em várias favelas, chegava, era celebrado nos lugares e tal. Então, eu nunca fui dessa forma. Sim. Mas o olhar preconceituoso sempre me colocou nesse lugar. De quem esse olhar? É da mídia? Pode falar da mídia? Não, um tempo foi da mídia também, mas como eu fui um dos primeiros caras de rap a frequentar a grande mídia no geral, sabe? E várias vezes, eu fui desmistificando um pouco isso, mas para muitas pessoas vira e mexe, alguma coisa acontece na internet, alguém vem, ah, isso aí defende bandido. Na época que a gente lançou o videoclipo Soldado do Morro, a gente fez uma festa linda na Cidade de Deus, no dia seguinte, só dava bio fazendo apologia do crime, como assim? Aquilo foi muito frustrante, porque eu estava contando com resultados, na minha cabeça, eu estava fazendo uma parada muito maneira, mas... Não, você estava fazendo e inclusive depois o documentário, o Falcões do Tráfico, que passou no Fantástico, num formato que eu nunca tinha visto antes na televisão, com uma duração extensa, que vocês negociaram. Nós negociamos. Vocês? Tipo, a gente chegou a receber uma proposta mais gigante da indústria do cinema na época. Pô, ia ser um dinheiro bom que eu e Celso pegaríamos, mas a gente tinha um compromisso com as famílias, as pessoas que se deixaram filmar para aquele documentário. E aí a gente chegou à conclusão, cara, já que a gente não vai vender, já que a gente não quer ganhar dinheiro com isso, vamos fazer com que isso seja exibido. Chegue no maior número de gente. A gente ainda não tinha a força que o YouTube tem hoje, que as redes sociais têm, então a gente mirou no programa Fantástico. Na época nos deu toda a estrutura para a gente poder mostrar o documentário do jeito que a gente gostaria. O melhor que eu quero para o meu filho, ele sabe o que é o tráfico, mas eu quero mostrar para ele o que não é o tráfico, o que o mundo tem a mostrar para ele. Entendeu? Ele tem três anos, ele mora na favela, ele sabe o que é maconha, quando alguém está fumando maconha, ele anda no ensino de maconha. Eu não sabia qual ia ser a reação das pessoas ao assistirem, porque já vinha já nesse histórico de ser às vezes confundido e às vezes ser mal interpretado. Falei, cara, que essas pessoas interpretarem tudo errado vai ser muito ruim. E não, quando eu cheguei na Cidade de Deus, a Cidade de Deus começou a me parabenizar, as pessoas começaram a falar comigo como se tivesse tido um jogo da seleção e eu tivesse marcado o gol principal. No dia seguinte, eu saindo para comprar pão, aí fui no bairro vizinho, na freguesia, a primeira pessoa que me parou para falar comigo foi um policial militar que estava com um filho. Ele estava com a mão enfaixada, ele estava com um tiro na mão, tinha acabado de levar um tiro na mão, pouco tempo, estava encostado. Eu assisti com o meu filho, com ele, eu fui assistindo explicando tudo para ele. Então teve uma função muito importante. Muito importante. Esse trabalho teria o mesmo impacto hoje? Não teria. Não teria, porque naquela época até então nunca tinha sido mostrado em TVB. A imagem de dentro. Dentro. Sabe, sempre era uma coisa de fora, de longe, através do achismo, algum especialista da área falando, mas os próprios jovens envolvidos com tráfico falando, isso nunca tinha tido. Hoje em dia não teria o mesmo impacto. Às vezes até as pessoas falam, pô, você nunca pensou em fazer uma parte dois desse documentário? Não, porque hoje em dia muitos bandidos se filmam. Eles têm Instagram, né? Eles têm Instagram. E põem no Stories. Eles põem no Stories. Alguns invadem outras favelas com a live, na live. Cometem assassinato fazendo live ao vivo. Então, banalizou. Aquilo que chocou hoje está banal. Que isso, hein, compadre? Que mundo, hein? Nós vamos precisar de mais um bloco para falar dele. A vida me ensinou a caminhar. É o título do mais novo livro do MV Bill e a última parte da nossa conversa. Vamos ver o que ele aprendeu. Voltamos já. Eu sou a própria morte, você não pode me matar. Tenho a cabeça dura, não tente me mudar. Eu sou assim mesmo e nada pode me parar. São palavras de Taíde e DJ Un, precursores do rap nacional. que você escutava, né, Bill? Muito, cara. Lá no comecinho, nos anos 90. Taíde é o cara que para mim, ele é quem inventou isso tudo. A gente hoje fala, não, o que é importante é os mandamentos da rua. Mano, quem inventou a rua foi o Taíde, cara. Taíde, para mim, ele é o hip-hop man. Está ligado? Ele, além de ser rapper, Taíde, porra, é b-boy, dança break. Se você der uma lata de jet na mão, ele sabe fazer um grafite. E é DJ, é produtor, é tudo na rua. E tudo na rua ali, né? Tudo na rua. Metrô São Bento, é uma cena que foi criada ali. Sim. Você lembra, assim, da sua primeira faísca de rap que te pegou? Nacional foi do Taíde. Nacional assim, não que eu ouvi, mas que me pegou foi o Taíde com a música Corpo Fechado e a outra Homens da Lei, que eram as duas músicas dele que tinha na coletânea RP Hop Cultura de Rua, que é considerado, né, um dos primeiros discos de coletânea do rap brasileiro. E a que o Taíde e o G1 sempre tiveram, assim, à frente, né, cara, nos pensamentos. Pô, a primeira vez que eu ouvi o Taíde foi no Faustão, inclusive, cantando a música Minha Mina. Meu nome é Taíde, dança break em qualquer lugar. E essa daqui é Minha Mina. E tudo me faz lembrar de ti O som, a luz, o espaço, a luz sem fim. Você é tudo que eu preciso ter pra criar coragem pra lutar e pra vencer Minha Mina. Eu tô me lembrando do Faustão. Primeira vez que você foi lá, teve uma negociação ali pra você, né? Qual foi? Cara, essa história, em detalhes, eu conto no livro. Em detalhes, que tem um bastidor ali. Mas, eu já era convidado pra ir no programa dele, no Fausto, há, tipo, dois anos antes, né? E sempre era o convite de ir cantar uma música, dar o telefone de contato e tchau. E aí, acho que a gente pode fazer mais que isso. E vamos conversando, vamos conversando, vamos conversar até chegar naquele formato. Que a princípio era pra ficar, tipo, 15 minutos no ar, cantar duas músicas, dar o teu recado e tchau. Cara, a gente ficou 45 minutos no ar. E você cantou umas ali escolhidas a dedo, né? Que eu mandei antes, avisando quais eu iria cantar. Não sei se ouviram, mas eu mandei antes. E a cara dele? Você percebeu assim? Ô, louco, meu. Não, não. Na hora eu só ouvi ele falando alguma coisa no meio. No meio, isso ele faz. Mas eu continuei. É. Falei, cara, continua, Bill. E vai. Não para. Vai que vai. Bill, só que tem uma coisa. Depois dessa sua rebeldia lá no Faustão, você acabou participando do Dança dos Falunos. Participei. O Faustão te amansou? Não, cara. Quem me amansou foi minha mãe. Minha mãe. Como? Quando eu expliquei para ela, falei, mãe, eu recebi esse convite aqui, porque o Celso, quando trouxe o convite para mim, foi o Celso que me chamou, ela veio me avisar. Aí o Celso já veio, já dando a opinião dele. Pô, acho que tinha que ir, Bill. Acho que tinha que ir. Pô, porque acho que é maneiro pra caramba, porque você já foi na televisão fazer as pessoas chorar, já foi contar a história triste, agora fazer as pessoas se divertir, mostrar que você também é entretenimento e tal, não sei o que lá. E pá, tu tem um molejo maneiro. Eu falei, molejo eu não tenho não, Celso. Eu não tenho molejo não. Aí quando eu fui levar isso para minha mãe, ela quase me bateu. Não vai por quê, Alex? Você tem que ir. Vai, sim, vai, sim, senhor. Tem que ir. Vamos botar essas cadeiras para dançar lá. Aí eu fui. Chamou de Alex aí e rodou, né? Não, não, eu não dei. Eu vou te dizer que quando eu estava lá e vi que era uma competição de uma parada que eu nunca fiz bem, que era dançar. Falei, eu estou numa roubada. Agora vai. E aí na primeira apresentação que eu já fui para a repescagem, que minha mãe carinhosamente chamava de refrescagem. Que maravilha. Eu fui para a refrescagem. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Quando eu fui para a refrescagem, eu fui muito bolado, com raiva. Sim. Não quero uma competição, não quero perder. Mas quando eu vi na semana seguinte que era a etapa da lambada, eu falei, ainda bem que eu não estou lá. Primeiro pela roupa. Que era uma blusa aberta, amarrada aqui, cara. Escapei e dei esse mico. Mano, uma calça aqui, centrou o peito, no umbigo. Eu sei. Fica aqui na canela. Mano, eu ia ficar muito engraçado com aquele ali grandão com a perna arcada. Então eu falei, mano, ainda bem que eu não estou nessa. Tem uma história que eu ri muito aqui do livro, que é a primeira vez que tocou a música sua no rádio e a sua mãe ouviu. E aí? Não. Igual essa lâmpada aí, parada. Ela estava ali dentro de casa, eu vi. É, continuou. Porque o sonho da minha mãe era me ver de carteira assinada. Sabe? Como ela não conhecia ninguém que tivesse vencido na vida ou tivesse crescido através da arte, da música, todos os artistas que ela conhecia eram falidos. Então ela não queria me incentivar nesse caminho. E ela deve ter ficado feliz quando você entrou para a Ultralar. Muito. Você cuidava lá do... Do estoque. Do estoque. E tem a história do micro-system. Ela não sabe disso. Ela não sabe. Até hoje? Até hoje. E a gente pode contar? Pode contar. Eu já falei para ela que vou dar um livro para ela, mas não contei para ela o que tem dentro. O micro-system estava lá no estoque. E você percebeu que era você que controlava o estoque, né? E aí um dia você quis levar um para casa. Isso. Levou? Levei. E o que o pessoal da firma fez? Eu não posso contar esses porras. Não, acabou com a história. Mas eu posso dizer, cara, que foi um erro que me fez aprender bastante. Mudou completamente a minha vida. Essa história é maravilhosa. E, tipo assim, quando eu tenho esse choque, eu percebo que não precisa mexer nas coisas dos outros. Você pode conseguir sem fazer isso. Você sempre foi um cara correto. Você nunca fez isso, mano. não faz isso. Então até eu que pregava, me rodeava, eu caí. Caiu ali. Caiu. Ser humano. Você diz que era feio, esquisito e invisível. Só mais um bundão da CDD. Quando isso mudou? Quando eu comecei a ficar famoso. Ou seja, muito depois. Eu passei a minha... Você ser reconhecido pela sua arte. Eu passei a minha juventude, minha infância inteira, invisível. Pô, ser invisível na rua, na sociedade, sabe? No asfalto, para mim já era normal. Mas ser invisível na escola, dentro da favela, era muito ruim. Ser invisível na festa black, no baile funk, sabe? Ser invisível com 1,90m. 1,90m. Ser invisível pelas garotas e tal. Pô, da minha galera, aí mesmo já fazendo música, mesmo tendo visibilidade de palco. Pô, eu fui o último cara a perder a virgindade da minha rapaziada. É mesmo? É. Como? 22 anos, cara. 22? Os meus amigos, tipo, eu tinha amigo com 16 anos que já era pai. E eu ainda não tinha feito a minha primeira trans ainda. Foi bom? Qualquer... Claro que era, né? Não, só curiosidade. Não tinha nada, né? Curiosidade. Pô, Tais, para quem não tinha nada, acontecer alguma coisa, já é um acontecimento. Já é uma subida na montanha. E mesmo quando é ruim, é bom, né? Sim. E foi difícil, assim, a conquista para você? Por que você acha que você tinha esse... Você teve essa dificuldade ou demorou para acontecer? Olha, cara, primeiro porque eu acho que eu era muito inibido, eu era muito tímido, fechado, e o fato das pessoas ficarem me chamando de feio me deixava mais cisudo. Sei. Sabe, tem uma menina que lá no 15, 15 é uma arela da Cidade de Deus, não vou falar o nome dela. Ah, fato. Não, vou falar o nome dela, porque hoje em dia a moça pode ser casalha e tudo, mas é lá do 15. Ela não saiu comigo porque ela disse que a minha sobrancelha era tipo a do Mike Tyson, assim, que eu tinha uma cara de bravo. Ah! Tá, não é? E falou que... Assim não... Que eu era muito ameaçador o meu olhar. Olha que isso, mano. E talvez fosse. Talvez fosse. Não é? Porque você se via assim. Eu era assim. Eu era assim, sempre um muito cisudo, serião, eu já escutava rap, então o rap já me deixava mais sério ainda. A minha marra, o meu jeito fechado não deixava a pessoa também se aproximar. Então teve um pouco da invisibilidade e teve um pouco do meu jeito já de se aproximar. ser o jeito, né? De se blindar. De me blindar. De disso, né? Mas foi uma parada também, cara. Na época eu lamentei, mas hoje eu vejo o aprendizado que eu tive. Porque enquanto eu não tinha essa primeira transa, eu ia vendo os meus amigos tudo fazendo filho na primeira transa. E sem querer fazer. Aí eu fui nerdzão, né? Falei, cara, eu preciso aprender como se faz o sexo sem voltar com o filho no colo. E todos os meus amigos voltavam assim. Caramba, Bill. Me ferrei. O que foi, cara? O que foi? Você é pai. Quando eu anunciar o meu filho, eu não quero que seja uma tragédia assim. Quero distribuir charutos, uixos. Quero distribuir alegria. Caraca, você é pai e tal. É isso que eu queria. É o que eu quero quando eu tiver meu filho que ainda não tem ainda. Tá na hora, né? Tá chegando. E do jeito que você tá, eu imagino que deva estar assim um enxame. Não, não, não. Rodeando. Não, não. Eu sou quietão, eu sou comprometido. Opa, desculpa aí. Não, eu sou comprometido. Não, mas comprometido faz filho também, você sabe. Não, faz filho. Você sabe como é que faz. Sim, sim, sim. Claro. No seu novo livro, que tá aqui, que é um livro, eu volto a dizer, pra mim é um livro que traduz o nosso país, A Vida Me Ensinou a Caminhar, MV Bill. Tem um cara que você descreve desse jeito, um maluco estranho, com cara de castanha de Natal, simpatia de um porco espinho, caloroso, como uma pedra de gelo. Quem é Celso Ataíde? E aí na sua vida, quem é esse cara? Pô, o Celso Ataíde, ele é um personagem que aparece muito nesse livro. Ele é o cara que, tipo, ele é o irmão mais velho que eu gostaria de ter. Ele é o pai que muitas vezes eu não tive, apesar de meu pai ser vivo, mas não tive essa presença assim. Celso foi decisivo em algumas decisões que eu pensei, mas não sei se colocaria em prática. Celso sempre vinha com esse ânimo. E ele é o responsável por eu gravar meu primeiro disco, né? Então, Celso tem uma importância muito grande dentro desse livro e dentro da minha vida, da minha história. Você já falou aqui do Celso como se fosse um papel de pai. Eu quero lembrar que o seu pai saiu com 16, né? Você tinha 16 em casa. Que é a história clássica, aliás, é a história, geralmente, o pai nem está presente nas favelas brasileiras. O que que isso causa na formação? Cara, isso é muito ruim. eu era um dos poucos jovens que tinha pai e mãe morando em casa. Isso dá um status na favela? Isso é uma puta diferença. É tipo playboy, cara. Tinha tudo. Tudo que uma criança gostaria de ter, eu tinha quando os meus pais eram juntos. E aí, quando meu pai se separou da minha mãe, infelizmente, ele também se separou de nós. E essa é uma prática comum em muitos lugares, principalmente em lugares pobres, de pai que se separa da mulher e se separa dos filhos, como se fosse possível de divorciar dos filhos. E aí, para mim, foi uma mudança muito brusca, sabe? De um momento que a gente tinha tudo, a gente passou a não ter nada. E minha mãe, ela foi aquelas mulheres que foram programadas para ser dona de casa, para ser uma boa esposa. Ela se viu ali, sabe? Tendo que se virar com tudo. Sem ter nenhuma profissão. Aí foi cair para a empregada doméstica, de arista. E aí, a primeira vez que eu estava, eu vi minha mãe pendurada num prédio, lavando um janelão, eu correndo com os meus amigos na praia, na barra, fazendo aquela bagunça, eu olhei assim, caraca, minha mãe, mano. Aquilo foi um choque. E aí, a primeira oportunidade que eu tive de tirar ela desse trabalho, não que não tenha dignidade, mas, não por parte do trabalhador, mas por parte do empregador. Dava muita raiva minha mãe falando do doutor Alfredo em casa. O doutor Alfredo, a Flávia, sabe? Como se fosse rei e rainha. Não, rei e rainha é a gente que é a senhora. E ela, às vezes, acabava tendo mais cuidado pela profissão com os filhos da madame do que com a gente em casa. Ela deixava a gente sozinha para ir cuidar por causa de outra pessoa. É a história clássica, da desigualdade brasileira, que continua. E os pais de favela, sempre quando eu cantava Soldado do Morro em favela, eu falava isso. Às vezes, eu me chamava para fazer show no dia dos pais. Eu aproveitava essa oportunidade. Você que está abraçando o teu filho não é só hoje não. Ele é teu filho todo dia. Amanhã não é dia dos pais, mas ele é teu filho. Amanhã não é dia das crianças, ele continua sendo seu filho. Ó, filho, qualquer um pode fazer, hein? Qualquer otário faz. Agora, só pai de verdade é que vai criar. Vai dar assistência e tal. Eu sempre fazia esse discurso pra você não fazer teu filho se transformar num Soldado do Morro. Aí soltava a base. Esse era o meu discurso em vários momentos. Forte. Chamando pra responsabilidade. Você não quer que o crime adote o teu filho, toma conta dele e você. Agora, quando o filho faz a escolha e não respeita os pais, aí é outra história. era só mais um garoto sonhando acordado tomando cuidado para não ser morto como tantos outros sobrevivi como Spike Lee fiz a coisa certa e hoje eu tô aqui só agradeço mais do que mereço sabedoria dos mais velhos pra mim foi a dança de peço. O Alex Pereira Barbosa, MV Bill. Fala, Taja. A vida, você falou que a vida me ensinou a caminhar. Então, você é o cara pra me responder o que é a vida? Cara, a vida é um grande desafio. A vida é uma parada muito doida que você só tem uma certeza é que ela vai acabar. Então, a gente tem que viver da melhor maneira possível enquanto ela dura. E ela é curta. então a gente tem uma vida como a gente fala assim a gente tem uma vida inteira pela frente. É uma vida curta que você tem que fazer muitas coisas. É tipo você olhar um dia que tem 24 horas e querer que ele tenha 48. Não dá pra prolongar. Um dia acaba. Então, seja feliz o máximo que der da maneira que puder. A pessoa que é elegante. Deixa eu tirar uma pra você com você. Eu no primeiro plano você entra. É, porque eu já vi. O Bil, manda um recado pra menina do 15. Aquela que você não quis. Menina do 15 que não me quis, né? É, agora já era. Como é que faz cara de mal? Assim? Eu tenho talento pra ir? Os caras de mal estão me dando vontade de rir. Eu tenho talento pra ir. 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 Obrigado.